Seguir a carreira acadêmica é o sonho de Karen. Desde pequena, ela sempre gostou de estar assim, entre os livros. E agora que acabou de apresentar seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo, não sabe se vai conseguir transformar o sonho em realidade. E tem uma notícia dessa, foi uma situação que eu perdi o chão. Eu tinha a intenção de já começar meu projeto agora, eu ia descansar um pouquinho depois do TCC e já começar o projeto para dar entrada nos próximos editais. E eu não sei, não sei nem se eu vou efetivamente fazer isso, porque sem as bolsas eu sei que eu não tenho condição de pesquisar. O CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligado ao Ministério da Educação, o MEC, anunciou a suspensão de concessão de bolsas de mestrado e doutorado em todo o país. O congelamento das bolsas aconteceu neste mês de maio. A suspensão impede que novos candidatos recebam bolsas já liberadas e previstas com verba para 2019. Na UESB, são 270 bolsas de mestrado, 148 de doutorado e 16 de pós-doutorado, distribuídas nos três campos da instituição, Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. Seis bolsas de mestrado e uma de pós-doutorado, consideradas pela CAPES como ociosas, foram congeladas. Então, isso tem um impacto muito ruim e nós estamos seriamente preocupados com os desdobramentos e com as perspectivas de novos cortes, como vem sendo anunciados em reuniões mais fechadas, mas que nós não fomos comunicados ainda oficialmente da implementação dessas novas medidas que vão promover novos cortes. Já na UFBA, foram congeladas 72 bolsas de mestrado e doutorado e 10 de pós-doutorado. No campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, ainda não tem os dados, mas a medida pode interferir em várias pesquisas desenvolvidas por professores e alunos do campus. Então, nós temos várias pesquisas que inclusive são conduzidas aqui no campus que podem vir a ser afetadas por isso. Não tem como a gente desenvolver e ter resultado de trabalho sem ter a mão de obra que não é muito bem uma mão de obra. Como é o caso dessa bióloga, ela faz parte do programa de mestrado de biociências da UFBA, desde janeiro, e trabalha com uma proteína com ação antitumoral. Para realizar os estudos, a estudante precisa viajar para outros estados, mas ainda não sabe se vai receber a bolsa. Boa parte do meu trabalho vai ser desenvolvido em outra instituição, em outro estado, na Universidade Federal de Uberlândia. Então, tem todo um custeio, todo um gasto, e a bolsa iria contribuir para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, é um pouco desanimador, mas vamos ter esperança.